O frio chegou em Porto Alegre, minha gente, os motoboys estão batendo o queixo, tirando os casacos do guarda-roupa, mas não paramos, vamos em frente. Vim entregar aqui no cristal e depois no calacuã, e aqui está frio, aqui é perto do rio, o ar aberto, é muito frio, vem com pouca roupa para aguentar esse frio hoje, vai ser terrível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.